Até aqui Nos ajudou o Senhor É benécio É benécio É benécio Até aqui Nos ajudou o Senhor Era um dia Feliz em Igua A arca sagrada Voltava ao local Junto do povo Escolhido de Deus Os mensageiros Do Pai Celestial Este é o tempo De se humilhar E ao Pai bondoso Clamar Misericórdia Perdão haverá Pra quem em Deus Confiar Até aqui Até aqui Nos ajudou o Senhor Até aqui Até aqui Nos ajudou o Senhor É benécio É benécio É benécio Até aqui Nos ajudou o Senhor Este é o dia De preparação Para o encontro Com Deus De Abraão Vencer o orgulho Limpar todo o mal Somente nele A poder Sem igual Este é o tempo Este é o tempo Nos ajudou o Senhor É benécio É benécio É benécio É benécio É benécio Até aqui Até aqui Até aqui Nos ajudou o Senhor 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 Até aqui, até aqui nos ajudou o Senhor